Fato Lupa 1 de hoje, minha gente na tela. Vem de onde, Gustavo Almeida? Vereador Dudu, do PT, Tony, fez um alerta aos companheiros. A eleição deste ano não será fácil. Segundo o Dudu, ele disse que levou esse alerta para uma reunião do Diretório Municipal, que teve no fim de semana, e disse Quem estiver pensando que Rafael Fonteles vai ter facilidade para ganhar a eleição, está redondamente enganado. Da mesma forma, ele considera a eleição do próprio governador para o Senado. Diz que não vai ser fácil. Dudu defende que a partir de abril agora, os petistas, as lideranças do partido, os pré-candidatos, caiam em campo ainda mais, com mais força e intensidade, porque segundo ele, a eleição é muito difícil. Está certo, o governador Dudu. A Andressa e o Gustavo sabem que cobrem política, que quando o vereador Dudu fala, é o PT que está falando. É o PT e isso aí, é para poder dizer assim, botem os pés no chão, toda eleição é uma eleição, o próprio governador pensa assim, age desta forma, só que alguns ficam de sapato alto, de salto alto. Eu ia dizer exatamente isso. Apesar de que a futura governadora do Piauí é uma mulher, o PT está numa saia justa para essa eleição e não pode colocar salto alto. Só a Regina Souza. Não pode brincar, a eleição é sempre uma eleição. É sempre muito complicado. Bom, mais detalhes desta afirmação e deste, vamos dizer assim, deste alerta do vereador Dudu, você encontra na coluna do Gustavo Almeida. Onde, Gustavo? No portal Lupa1. Acessa lá, lupa1.com.br. É claro que não somente esta informação, esta e muitas outras dos bastidores da política.